MÚSICA 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 M nú Juttur Mació Mín E aí E aí E aí E aí E aí, parabéns! Alguém, você quer ir? Rap, vamos nos fazer um com a carissa. Têm кварissão e vamos falar sobre a sua vida. Vamos nos dizer que você quandoou a gente? Não vou falar em que fiz, ela está embalagem. Se ele vai lá na casa. Então, eu vou falar em que... Você está falando nada? Obrigado e se você gostou. Você está falando de um filho um pouco. Você está falando em que você fale muito. Você está encontrando em que ele não está começando a ver. Você está enquanto fez? Você está aquela mãe me ama? Você está encontrando um filho mundo tem um pouco. Você está ficando a pessoa. Sereira, pode que tu... Eheh... Em... O que eu não me lembro, não é? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. O que você achou. O que está indo? É, eu vou não. É, eu estou indo. É, eu estou indo. Dés, eu estou indo. Agora você está indo. A peda? Eu vou dizer para você. É, eu estou indo para você. Eu estou indo. Ei, cara, irá procurar a casa. Vada, vela, vada.. Ei, Gisa, vada.. Vada.. Vada, vada... Vada, vada! Fiu? 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 Fui? 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 eu acho que estamos decidindo, Apera, vocês não estão me arrumando? Você tem um jeito. Ele disse que ele fez um homem que fez isso. Ele disse uma pessoa que fez isso. Ele disse que ele disse que ele era um homem. Você tem que ver? Você vê um homem que lhe fez isso. Olá, mãe. Olá, mãe. Anna, nós estamos comendo um acidente. Jem hospital. Eu estou comendo. Eu não sei o que está fazendo. Apa, onde está você? Eu estou comendo. Apa, eu estou comendo. Anna, eu estou comendo. Apa, você está comendo. Apo, eu estou comendo isso. Eu Madrid, temos uma evolução de todo mundo. Para o governo francos.